Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Parece uma piada, né? A gente não tá conseguindo seguir nosso roteiro de férias. Não tá dando, gente. A gente tá tentando gravar vídeo todo dia. Vamos explicar rapidinho como é que funciona. A gente grava com bastante descendência pra gente conseguir ser livre. Já, tipo assim, deixar agendada a segunda cair, a segunda cair, a quarta cair, entendeu? A gente não tá conseguindo colocar nem o vídeo que a gente já deixou pronto. Não. Tipo assim, os vídeos das primeiras duas semanas de férias já estavam prontos. A gente tá adiando todos. Porque não para de ter trenta na Coreia. Cara, não bastava. Momoland, que a gente já fez. Somi, que a gente já fez com o Rianjin. Agora temos trenta também com as meninas do Twice. Se você for no Twitter e você dá uma pesquisada, você vai ver que tá surgindo os trending topics. Uma hashtag chamada Respect Twice. Fui dar uma olhada, falei, ah, onde a fumaça afogo? Vamos ver. E o que a gente descobriu? Não foi. É, sem noção. Nada legal. E as fãs, as moças colocaram essa hashtag pra subir por vários motivos. E a gente vai destrinchar um pouco de cada um deles aqui pra você. Gente, que a radioatividade no Twitter tá enorme, a gente já percebeu, né? Isso nem é novidade, isso que tá acontecendo. Claro, é o próprio Chernobyl. É a própria radiação. Tem um lado muito bom, que é muito bom, mas tem um lado que é radioativo pra caramba. E nesse lado radioativo tem uma pessoa que fez uma conta pra basicamente ameaçar a Nayeon de morte. Que ótimo. Tipo, gente, por que você vai ameaçar uma pessoa de morte que não fez nada demais? Como é que você vai ameaçar uma pessoa de morte? Uma pessoa de morte, ponto. Agora, tipo, a Nayeon que não fez nada pra ninguém, ela só canta, dança, leva alegria pras pessoas. Qual que é a lógica disso? Sério. Strike one. My team também strike two. Na Coreia tem uma nova marca de roupa que tá surgindo. Qual que tem aqui no Brasil Direto? Você vê esses influenciarzinhos aí fazendo propaganda de uma marca que tá surgindo agora? De um public post, de t-shirt, sempre tem. Então tem uma nova marca de t-shirt que tá rolando na Coreia chamada I am not a human being. E eles fizeram esse esquema que toda nova marca faz. Eles mandam um tanto de coisinha, tipo, de recebidos pra celebridades, pra eles fazerem um public post ali e tal. Na hora que a Jiu se recebeu, ela colocou, ela postou a fotinha com a marca, com a buzinha da marca. E logo depois, o dono da marca, ou um cara que trabalha na marca, que é diretor da marca, alguma pessoa que é graúda lá dentro da empresa, pegou a mesma blusa da Jiu, e ficou colocando assim, fala, olha só as vendas subindo, que delícia. Tipo, fazendo comentários chauvinistas e machistas, dando a entender que tinha um cunho sexual ali naquela troca. Cara, a menina tá te fazendo um favor, ela é a maior celebridade da Coreia, cara. Ela tá, ela... O que que passa na cabeça de um machista desgraçado desse, pra, tipo, achar que é legal... Primeiro, achar que é legal, eu entendo, eles acham, eles são doentes. Mas eu tô dizendo assim, qual que é a sensação que a pessoa tem? Não, não é possível. Tipo, assim, pra você desrespeitar uma pessoa nesse nível, você tem que se sentir muito bem. Olha as vendas subindo. E ainda tem mais, gente. Estrago 3. Que a política externa da Ásia é um negócio de louco, todo mundo já sabe, né? É uma radiação só ali. Todo mundo sabe que os países ali não se bicam, a Coreia é tratada com o Japão, que é tratada com a China, que também é tratada com a Coreia. As Coreias são tratadas e todas as Coreias são tratadas com todo mundo. Todo mundo é tratada com a Coreia. Basicamente, é uma porrada de príncipe que se odeia. Exatamente. Ah, então, agora, recentemente, o Japão resolveu, tipo, restringir mais as políticas de exportação pra Coreia. Vale a pena frisar que isso é de cunho político. Sim. O que os coreanos pensaram? Não tem nada a ver com o treinamento. Ah, é um negócio, uma medida política, não é mesmo? Vamos. O que a gente vai fazer? A gente vai culpar a Zaidou japonesas? Faz todo sentido. Faz todo sentido, não é mesmo? Então, tá rolando um boicote fodido, né? Entre as meninas do Tries, principalmente as meninas do J-Line, né? É. A Mon, a Sana e a Mina. Que já sofreram muito hate, porque todo mundo tá sabendo que há uns meses atrás. A Sana postou uma coisa no Instagram do Tries, sobre o novo período imperial do Japão. Cara, a menina tem 22 anos, ela viu aquele imperador, o último imperador a vida inteira. Ela já nasceu naquele regime, ela só falou, tipo, é a mesma coisa que eu postar no meu tweet. Foi independência do Brasil, que alegria. Tipo, cara, ela não tá sendo disrespeitosa com nada da Coreia. Nada, nada, nada. E ela já sofreu um hate fodido, e agora a galera quer boicotar a J-Line. Falaram, ah, se vocês estão deixando a nossa economia vai fugida por causa dessas leis de exportação aí mais restritas. Então, palmo dos idols. A gente fatia. Não só elas estão sofrendo hate também, como as meninas do Aizona, a J-Line do Aizona, que é a Sakura, a Hitomi, a Napa. Tipo assim, eles não... A desculpa deles é, tipo assim, não vão, quero que esses japoneses, tipo, ganhem salário no meu país depois de fazer isso, entendeu? Só que as meninas não tem nada a ver com o que aconteceu. Elas não tem nada a ver com a política. Elas são idols que estão ali pra entreter as pessoas. Que treinaram tanto quanto os seus bernetes. Que treinaram tanto quanto as cenas. Que aprenderam uma segunda língua. Que amam a Coreia, tanto que elas quiseram ir lá pra ser artistas e não no Japão. Que respeitam a cultura. Mano, qual que é a lógica de... Velho, qual que é a lógica de você ameaçar de morte uma mulher? De você assediar uma mulher? De você acusar uma mulher injustamente, como o caso da SOMI? De você cancelar pessoas que não fizeram nada! Não é a pessoa que... Não foi a Sanna, a Minaya, as meninas do Aizona, que foi lá votar isso mesmo, Coreia. Não, não, não. Cara, tá na hora de respeitar mais as mulheres. Porque essa semana a gente viu que não tá tendo esse respeito no caso. Cara, se tem alguma pessoa que pergunta se machismo é real, se ele existe... Que se questiona! Se a pessoa chega a questionar, será que o machismo existe? Não manda esses vídeos de quinta até hoje pra eles. O que é interessante, por exemplo, não tô dizendo que ninguém merece hit, mas o Yutada, ele também é japonês, ele não tá recebendo tanto hit. Exatamente. Exatamente. Por que será? Ele também é japonês, ele é um ato, mas ele também não. E com aquela coisa, é muito fácil você fazer isso, então tá, Coreia, você quer cancelar todos os lados dos japoneses? Então vamos cancelar as promoções do BTS dentro da Coreia, vamos cancelar toda a rotuneira do TVX, que eles não são reis do Japão? A recíproca tem que ser verdadeira, vamos tirar nossos commodities do Japão. Mas isso vocês não querem, né? O que há uma luz no fim do túnel, pelo menos tem muita gente que tá contra isso, não gostaram dessa radiação toda, mas infelizmente, tipo assim, o barulho da galera Chernobyl já é alto demais pra ser ignorado. Vamos subir de novo essa hashtag mais e mais, porque isso tem que chegar na JYP pra ele tomar medidas legais contra isso, porque isso é inadmissível. Sim. Inadmissível. JYP, por favor, tamo contando com você, por favor. Já é tudo uma bosta, vamos desapontar a gente nessa. Então é isso. Vamos comentar aqui embaixo, apoio pras meninas, vamos subir essa hashtag, a gente ama vocês e a gente espera não tá aqui de novo explicando tretas. Pelo amor de Deus, Coreia, dá uma entrega pra gente, quer postar nossos vídeos normais. Legais, divertidas. Os vídeos legais. Então é isso, gente. Um beijo. Anião. Protect Twice. Protect Twice.